Sempre trazendo as últimas novidades, o Magazine Luiza traz uma linha completa de eletrodomésticos para transformar a sua cozinha ou o seu espaço gourmet. São vários modelos de refrigeradores, fornos, micro-ondas e cooktops. No Magazine Luiza você vai encontrar o modelo ideal, que combina com a sua casa e com o seu estilo. Em parceria com as grandes marcas, o Magazine Luiza reúne o que há de melhor no mercado. E você pode conferir em uma das lojas ou então acessando o site www.magazineluiza.com.br E não deixe de aproveitar a promoção Agarre o que Puder. É o Magazine Luiza sempre pensando em você. Legenda Adriana Zanotto